Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Tô nessa missão, e aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço Esse eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular no barco E mesmo assim não deixei de remar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menor, a leve é seu Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escreve no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar E minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Foi nessa missão, e aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço Esse eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários por lá do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menor a leve é seu Corre da fé